Música Fala galera, beleza? Eu sou Danilo Pereira e nesse vídeo eu vim realizar um sonho, é isso mesmo e eu vim te convidar pra fazer parte disso. Deixa eu te explicar, eu sempre falei, desde que, sei lá, que eu me entendo por apostador profissional, alguns anos atrás, muitos anos, eu sempre falei que o meu sonho era um dia poder promover um evento, chamar as pessoas que estão comigo, estiveram comigo em algum momento na minha caminhada como profissional e chegou a hora, então eu quero anunciar pra vocês oficialmente o primeiro encontro, o primeiro evento, que é parte da realização de um sonho chamado Bet Masters. É a criação de um produto, a criação de uma nova marca e que eu vou fazer com que os apostadores brasileiros possam, a partir deste primeiro evento, conhecer pessoalmente os influenciadores, os criadores de conteúdo, pessoas da indústria das apostas esportivas que sempre estão ligados aí nesse mundo, vivendo profissionalmente das apostas ou enfim, de alguma maneira, sendo importantes pra essa cena. É isso mesmo, o evento vai chamar Bet Masters e eu estou te convidando pra participar da primeira edição do Bet Masters. Eu vou explicar pra vocês aqui, na verdade no quadro não, tô com meu celular na mão aqui, eu fiz uma colinha, eu vou falar pra vocês quem estarão presentes nessa primeira aparição da Bet Masters, vou te dar a data e vou te falar como é que funciona pra você participar, beleza? Presta muita atenção, antes de mais nada, vocês estão vendo que eu tô com a camisa da Vcréditos, não é à toa, tá? A Vcréditos está comigo em vários projetos e a Vcréditos apoia este evento, então a Vcréditos também é uma patrocinadora, a única patrocinadora deste evento. Eu não preciso nem falar da minha confiança na Vcréditos, eu tinha um projeto de colocar esse evento pra funcionar, trazer esse monte de gente que vocês vão ver aqui, que é uma galera muito de peso das apostas esportivas, beleza? Pra te dar um conteúdo diferencial, não serão somente palestras, assim, superficiais, serão conteúdos duros, técnicos, pesados, inclusive tá uma palestra minha também, de mais de uma hora, muita coffee breaks, enfim, presta atenção que eu vou falar tudo pra você nesse vídeo, beleza? Então eu queria agradecer a Vcréditos estar com a gente, proporcionando com que esse evento tenha um custo muito baixo, perto daquilo que ele vai apresentar pra você, essa experiência, e principalmente por nos dar a oportunidade de fazer um primeiro evento histórico e poder chamar 250 pessoas pra esse evento, beleza? Então, deixa eu explicar pra vocês como funciona. A BetMasters não tem o intuito, nem deste evento e nem de outros próximos que acontecerão, de promover encontros mega gigantescos e que saiam um pouco do conteúdo técnico. A minha ideia é trazer um encontro aonde todos nós possamos conversar, bater um papo, um network mesmo, que vocês possam me conhecer, conhecer os influenciadores dentro das apostas esportivas, possam fazer amizades, contatos, negócios, e com isso vocês possam assistir palestras técnicas, tá? Palestras que possam, de verdade, fazer diferença. A minha, o que eu quero com a BetMasters é que você tenha um dia totalmente diferente de todos os dias da sua vida como apostador. Além de conhecer as pessoas que criam os conteúdos, eu quero que você sente naquela cadeira, você vai ganhar alguns brindes, já tô te dando um spoiler aí, e você vai poder anotar e entender o que que é, por que que essa galera é tão diferente das outras. Então conteúdos que eles vão te transformar de verdade. Não é que você vai sair do BetMasters, puta, um apostador profissional, não é isso. Mas eu quero te entregar conteúdos, temas que você fala, nossa senhora, puta que pariu, agora sim, você sai chocado de lá, entendeu? Então eu fui muito, até chato um pouquinho com os palestrantes, admito, eu procurei junto com eles, desenvolver o tema de suas palestras, fui dando um pitaquinho, ó, você vai falar sobre o que? Ah, disso, pô, acho legal, cara. Ah, isso daí, isso daí já todo mundo fala e tal. Então fui tentando construir conteúdos assim, diferentes, tá legal? E qual que foi a minha estratégia entre chamar as pessoas, tá? Vocês podem ter certeza que nem todos que estão aqui, que farão parte desse primeiro evento, serão os mesmos dos próximos eventos, tá? Eu não sei se nós teremos um outro BetMasters esse ano, muito provavelmente nós teremos um evento como esse em Portugal, tá legal? Então uma notícia de primeira mão pra vocês, vocês, temos muitos portugueses que me seguem aqui no canal, na lista VIP, Instagram, estamos com um planejamento muito próximo de chegar com a BetMasters aí em Portugal, tá legal? Guardem isso daí pra vocês. Mas o que eu tava falando é, nem todos que estão presentes nesse primeiro BetMasters estarão nos próximos e também outras pessoas que não tiveram como estar na primeira edição, possivelmente estarão nas outras, tá? Eu quero trazer sempre conteúdos diferentes pra vocês. Então a BetMasters é o seguinte, você vai chegar no local de encontro, tá legal? Você vai, primeira coisa, você já vai ser recepcionado, ganhar um crachazinho e tomar um café. Vai ser uma mesa de café livre, um coffee break bem massa, bem bacana, já exercitando ali o network, conhecendo a galera, trocando uma ideia e aí depois começam as palestras, tá? No intervalo das palestras terá um almoço, o almoço é por conta de cada um que estiver lá, o almoço não é oferecido no evento, mas sim os dois coffee breaks, tá legal? Então nós teremos uma hora pra almoçar. O evento fica no centro de Guarulhos, então tranquilo, você vai ter opções pra almoçar, eu posso até dar algumas indicações, é bem massa, um lugar muito bem acessível, beleza? Teremos as palestras da tarde, no final das palestras teremos então mais um coffee break, mais uma mesona de café bem caprichada mesmo, muito massa. Tem gente que se tomar café de manhã não vai nem querer almoçar, beleza? Bom, é isso. Eu quero falar agora um pouquinho das palestras, tá? Nem todos os participantes estão com seus temas 100% definidos, mas pelo que eu posso falar pra vocês, 98% dos temas já estão definidos e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser. Não levem em consideração a ordem que eu falar aqui, porque pode ser que se altere um pouquinho, mas grave o nome das pessoas que estarão... Bom, teremos a palestra em dupla do Rodrigo Loco e do Tadioto. Quem não conhece o Rodrigo Loco, milianos do Orkut, o cara que tá por trás da cena das Apostas há muitos anos, o manager aí do Apostas FC, tá criando conteúdo de muita qualidade no canal do Apostas FC e junto com ele o Tadioto, beleza? Tadioto sensacional, com todos muito bacanas, muito fortes. Tadioto, pra quem não lembra, é o Barba também, faz parte do time dos Barbas, beleza? Eu já fiz aqui entrevista com o Tadioto aqui no canal, foi bem massa, vocês gostaram bastante. Então, teremos uma palestra que eles vão abranger o tema da regulamentação das apostas no Brasil de uma maneira muito profissional e também um conteúdo bem técnico aí que o Tadioto vai trazer pra vocês, tá legal? Agora eu quero falar de um outro cara que... Presta atenção, cara. Esse cara aqui, além dele ser um profissional nas apostas esportivas, um dos mais antigos na cena, esse garoto aqui tá comigo há anos, nós começamos praticamente juntos na mesma época, é o Rodrigo César do Aposta Ganha, beleza? Rodrigão tem o meu total respeito, Rodrigão meu amigo pessoal e dispensa comentários. Quem conhece o Rodrigo César sabe do nível do seu profissionalismo. O Rodrigo não é um cara que gosta de aparecer muito, mas ele aceitou meu convite e vai vir aqui na Betmaster. Será uma honra receber o Rodrigo. O tema que ele escolheu é apostas esportivas como gestão de risco e o método como leitura da realidade. Eu não vou nem falar nada, cara. Eu não vou nem falar nada sobre esse tema aí. Vai destruir. Será muito massa, beleza? Depois teremos o Frazão. Muita gente conhece o Frazão da dupla Frazão e Jairo, que trabalham com corners, escanteios. O Jairo não vai estar presente, mas o Frazão vai. O Frazão vai dar uma palestra bem massa, falando da especialidade em apostar nesse tipo de mercado. Bem focada essa palestra. Ângelo Alberoni, beleza? Muita gente não conhece o Ângelo. O Ângelo é ex-jogador profissional, o Ângelo é ex-apostador também, conhece bastante da cena das apostas, é um amigo pessoal meu. O Ângelo hoje mora em Portugal, por isso ele conhece muito do mercado de lá, conhece muito de regulamentação, tá por dentro, tem contatos muito fortes, influentes na cena de regulamentação das apostas brasileiras, tem uma agência de marketing e vai vir falar um pouquinho sobre todo esse nicho, todo esse funcionamento, toda essa indústria, dá dicas. Cara, o BetMasters, ele não é feito só por um cara que quer sentar lá e aprender tecnicamente. Vocês vão tão reparando que eu tô colocando conteúdos de todas as espécies. Tudo que eu acho que é muito especial e que vale muito a pena você conhecer, está dentro da BetMasters, beleza? Então vai ser muito legal a palestra do Ângelo. Temos também o Thiago Meirelles, Thiago Meirelles do Trading Like a Pro, Thiago Meirelles especialista em tênis, a palestra dele deve ser as melhores técnicas para ser lucrativo no tênis, beleza? Um mercado que eu não domino e o Thiago é especialista nisso aí, vai trazer para a gente uma palestra bem bacana sobre esse tema, tá? Como não podia deixar de ser, é óbvio que eu não ia deixar a cena do trading carente. Eu trouxe o Netuno, Fábio, meu amigo, vai fazer parte do BetMasters. Eu não preciso falar alguma coisa para vocês do Netuno, não, né? Netuno, mega autoridade no mercado do trading, vai fazer uma palestra sobre trade esportivo, ajustando posições. Então, eu não vou me arriscar a falar sobre o tema dele, eu nem conheço muito, mas é certeza de excelência e qualidade, tá bom? Eu não deixaria por menos para vocês aqui. Danilo Martins, quem conhece esse cara? Danilão, rei da várzea. Danilão vai trazer uma palestra aqui. Como você faz para apostar em small leagues? As linhas pequenas, Danilão, conhecido por ser um tipster bastante lucrativo nesses mercados, vai vir aqui fazer uma palestra também muito massa sobre esse tema, tá legal? Uma dupla, aliás, outra dupla, o Lucas e a Camila do projeto Apostando a Dois. Lucas Aguiar, bem massa, cara, um cara muito de gente boa, eu tenho me aproximado muito do Lucas nos últimos meses e convidei o Lucas e a Camila para falar um pouquinho do seu projeto, mas não falar do projeto em si. Mostrar como é a vida de um apostador junto à sua namorada, à sua esposa, à sua noiva, não sei exatamente como falar, mas enfim, como é que eles podem te dar a visão de como é apostar desse jeito. Vão te trazer um conteúdo técnico, o Lucas vai escolher alguns temas bem legais para falar para vocês aí, beleza? O Eric Feitosa, Eric Feitosa foi aluno do curso Aposta de Valor, é um cara muito influente hoje na cena, é um cara que produz conteúdo de muita qualidade, não à toa o Eric é professor, muito massa e é especialista nos mercados, nas ligas do Nordeste, apesar de trabalhar com várias outras ligas, tá? Então o Eric está definindo o tema dele, mas provavelmente ele vai trazer alguma coisa sobre os mercados asiáticos, talvez da visão dele como tipster, enfim, ele vai trazer essa visão, já que é o mercado de especialidade do Eric, beleza? E Danilo Pereira, não sei se vocês conhecem, eu vou dar uma palestra mega intensa sobre precificação, é isso mesmo, eu vou falar de Fairlines, eu vou falar do que é um preço, como ele é construído, quem são os oddmakers, como que você faz para apostar com stakes altos, o que são brokers na China, eu vou fazer uma palestra mega voltada, tanto para o público básico, intermediário, e com grandes ações para o público também, que já é mais especialista nessa área. Então me aguarde, que vai ser muito massa também, eu posso garantir para você. Galera, Betmasters terá filmagem profissional, nós vamos coletar depoimento dos palestrantes, fazer entrevista com o público, com quem estiver assistindo, mas é um evento mega especial, é a primeira vez que isso vai acontecer, então é para entrar para a história mesmo, beleza? É isso, vocês terão alguns brindes, alguns sorteios, eu posso dizer que ninguém vai sair de lá com as mãos vazias, beleza? Vai ser muito massa, vocês vão concorrer a algumas coisas lá dentro, vão assistir palestras dessa galera inteira aqui, mega, ultra, foda, pesada, que eu estou ligado que vocês já se ligaram, e é isso, então, se você quiser assistir ao Betmasters, são somente 250 vagas, tá legal? Eu preferi fazer um evento menor dessa primeira vez, os próximos podem até ser que sejam um pouco maiores, a página para inscrição, e para você conhecer mais sobre esse evento, está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Dá uma olhadinha, vai lá, roda ali para baixo, deixa seu comentário também, o que você acha desse evento, eu tenho certeza que vai ser algo positivo, porque é impossível da cena das apostas não curtir um conteúdo como esse, eu estou trazendo para vocês meus amigos, meus amigos profissionais, galera desse ramo, e vai ser muito massa, então é isso, eu te falei no começo do vídeo, isso é um sonho realizado, eu sempre quis fazer isso, e agora eu arrisquei fazer, e vai ser animal, e eu conto com todo mundo que puder participar, beleza? Se você é de fora, não tem problema, cara, faz uma força, você confere aqui o preço, o preço do ingresso, cara, é praticamente simbólico, perto daquilo que esse evento está oferecendo, beleza? Então vai ser muito legal, uma oportunidade de você me conhecer, conhecer essa galera toda, e assistir um conteúdo bem massa. Valeu galera, um forte abraço para vocês, e tamo junto! Música